Madal e a Madazinha, olha pra mim, estou até emocionada. Só a gente sabe do amor que nós construímos juntos. Desde pequeno, quando a gente era puro, desde a adolescência, Madazinha. Desde então, a gente construiu uma história de amor, Madazinha. Levando felicidade pra toda a comunidade, né rapaziada? Aplausos! Para com isso, Chico! Vai, aplausos, tá fraco, vai, conhece o senhor. Sonhando com o novo futuro, Madazinha. Ô Madalena, isso aí tá zoado, tá? É zoado isso. Eu não acredito que o Chico foi catar essa vergonha pra passar. Ei, querida, sogrinha, não fala isso não. Isso não é vergonha, isso é amor, sogrinha, ou não. Mas esse papelão que você tá fazendo é uma vergonha, Chico, para com isso, por favor. Irmã, você quer um balde de água? Botatia, não piora as coisas também, por favor. Madazinha, olha aqui pra mim, no fundo dos meus olhos, Madazinha. Volta pra mim. Carro de quê? A minha vida sem tu é como pega e desmonte. Não tem sentido. Francisco, por favor, desliga esse carro, desliga o som. Vamos conversar lá dentro, sem plateia, sem ninguém. Vamos conversar lá dentro, conseguir aplaudir, rapaziada. Te amo, Madaz.